Filhinho, aqui é a nossa aula, nosso momento de aprender, como os outros filhos que dispõem da vida, correm os riscos para trazer o conteúdo aqui, bruxinho, né? Então, esse é o momento de aprender o que devemos fazer para nós mantermos aqui embaixo. É muito importante. E lembrando que se sua máquina insiste em acabar com a sua vida, cavar, encher o saco, o cara que quiser, a informática está aí para você, os contatos estão aqui embaixo, resolver esse problema urgentemente. Muito bem, eu pretendo não fazer macrobacias aqui, essas coisas, mas pode ser que dependendo do que você faça, a gente trabalhe alguma coisa assim. Porque eu vou falar uma coisa, não é fácil toda hora ficar tirando a cuca aqui, porque vocês imaginam, igual lá quando eu grava a Target, que é roteirinho, tal, gueri-gueri, mano, é nada. Isso aqui eu ligo aqui e já era, eu só estou dando um confere antes nos vídeos para ver se eu já não falei, porque senão fica repetitivo, né? Sempre o mesmo erro, aí eu falo... Então, vocês sabem que eu... Aí, porra, não dá, né? Então vamos lá. O André Moreira, o André Moreira é diferente do que ele fez. Por exemplo, salve, salve Durval, estou voltando de um rolê e tinha rodado uns 150km no bate e volta para tomar um café. O café é bem longe, hein? Tem café mais perto, que cansa menos, inclusive. Mas, às vezes o café de lá é diferente, o grão selecionado da pumba do macaco com o que caga e a cabra vai lá e come e caga de novo, aí entra na terra e faz uma fotossíntese e cresce com uma árvore de café que joga no chão e semeia a arte da sedução da xícara que vem com a moça virgem e pega esse grão e coloca e queima e prepara o café. É um absurdo esse café. Então é o seguinte, descendo essa avenida aqui em BHMG, certo? Valorizou de Minas Gerais? Está vendo? Estou ligado às siglas. Que já estou bastante acostumado com o trajeto e deu ruim. O cidadão freio forte por causa de um bueiro, mas estou tentando achar até a gola de freio acendendo e não estou conseguindo. Você conseguiu? Hum, eu vou ver. Estava com o equipamento completo de proteção e eles seguraram bem o tranco. Percebi depois que só chamei o freio dianteiro. Chamar o traseiro teria ajudado em alguma coisa ali? Ou eu já estava entregue para o chão? Me ajuda a ser menos que o Little Ray. Suzane é o nome dela. É uma R3 2021 e só tem dois meses de vida. E parece que ela já sofreu as consequências de uma vida saudável. O pneu mais velho é calibrado frio, 28, 25. Tá bom. Abraço, tamo tchogueda. Fica com o vídeo. Estamos aqui no trânsito, voltando daquele café e tal, não sei o que. Vamos lá. E esse é um vídeo bem bacana, porque ele prova na prática o que eu falo na minha teoria. Pronto. Foi feito aí o estampado no caminhão. É legal quando a gente faz essas tatuagens, né? Às vezes você gosta de um negócio, aí você vai lá, sai correndo. Não vou fazer aqui, óbvio, porque vou quebrar a TV. Simplesmente dá aquela... E grava. Foi só fazer um contorno. E aí você fica aqui, ó. Tipo uma coisa egípcia, uma pirâmide aqui. Aquelas coisas faraônicas. Então, é isso. Aqui, no caso, você estampou você no caminhão. Só que aqui, filho, é o seguinte. Isso aqui é uma questão que você perguntou. E eu vou mostrar um outro vídeo aqui meu. Ah, eu só fui com o dianteiro e tal. E aí depende do curso que você faz. Veja, eu não tô falando que está errado. Mas nessa hora, pra mim, não serve. Certo? Que é o seguinte. Cada pensamento seu é um segundo a mais que você vai levar de tempo pra tomar uma reação. Então, de repente, no curso que você faz, você vai lá. Olha, freio, volta o acelerador, freio é o dianteiro, reduz a marcha, solta a embreagem, reduz o outro, entra com o traseiro e aí para. Caraca, uma hora e meia pra você parar. Quando acontece isso, não tem o que fazer. É mata na embreagem, freio os dois, acabou. Já era. E junta. Qual é o que impede de gente que você estava aqui? Junta. Não deixa o corpo pra frente. Não joga. Tem um vídeo que eu já fiz com a Duca ensinando vocês a não deixar o corpo pra frente. Vou colocar aqui embaixo na descrição. E tem um vídeo muito antigo meu que eu vou colocar aqui de novo, que é o da Lander. Eu tô no rolê. E acontece exatamente isso. Eu saio. Quem tá na frente, a Lucina viu lá um fantasma. Não sei o que que ele viu. O cara estanta no freio. Não dá pra desviar. O carro tá aqui. Parece que no vídeo dá. Não dá. E eu tenho que chamar e já era. Eu só tenho uma opção. Chamar dos freios. Então não dá tempo de reduzir marcha. É simplesmente voltar a mão do acelerador com o freio, que já é o início da frenagem. Encaixou a pastilha ali, ó. Deu aquele delezinho de um, chama e já era. Não deixa o corpo pra frente. Por quê? Se você deixa o corpo pra frente, você faz o efeito do RL. Você põe todo o peso. Você já transfere com o acelerador. Mais o freio. Mais você deixa a traseira leve. E aí ela levanta. E você não quer que aconteça isso. Então ela levanta lá, mas por mais que levanta, é uma coisa controlada. Tá bom? Então, de novo, aqui só pra vocês verem. Ó. E você não tá esperando. Então você também já tá cansado. Você voltou, tá com a cabeça, sei lá, eu, aonde. Ó. Você demora pra tomar uma atitude, ó. Entendeu? Você demora pra tomar uma atitude. E aí realmente também, né? O carro que não tem luz de freio. Brincadeira, né? Brincadeira. Não tem luz de nada. Aí também é de doer, né, meu? Isso é uma vergonha. Você entende? Às vezes você fala, não tem que tá rodando. Tem séculos veículos que não tinham que tá rodando. A podridão fica lá. Às vezes o cara não tá fazendo na rua. Sabe? O cara simplesmente diz, sai ou não sai ou tá fazendo. Tá fazendo volume. É figurante isso aqui. Entendeu? Mas enfim. Deixa eu mostrar o vídeo pra vocês que eu queria falar. Aqui, ó. Eu saio do carro. Ó. Esse carro breca. Aqui breca também, ó. Ó. Bricou. Mato na embreagem. Freio, 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 freio. Já era. 60 a 0. Se eu invento de reduzir marcha, qualquer coisa, tinha rendido aqui. Take do vídeo agora aí pra você ver. Sem eu falar nada. Olá, meu nome é Lucas Scarbossa. Acho que é isso que fala, né, Lucas? Assiste seus vídeos há algum tempo. E foi o meu primeiro track day em minha moto. É uma CB Twister 250F. Usei a calibragem. 27 atrás e 28 na frente. Atrás podia ter mochado um pouquinho mais. 26, 28. Isso aqui é quente, filho. Ou é frio. Porque quente é legal 25, 29. 26, 29. Tá? 28 aí. Já estamos falando de mínimo quente, beleza? E, ô. Isso nós estamos falando de moto pior. Ó, Twister, R3, Ninja, Ninja 400, acabou. 600 pra cima é no mínimo 30 na dianteira. Mínimo. Eu gosto de 31. Mínimo 30. Tá? Beleza. Estou mandando o vídeo inteiro, porém, meu quase tomo foi a partir do minuto 10 e 52. Observação. Eu sou da moto que irá aparecer na frente de quem tá gravando. Tenho muito o que aprender ainda, mas gostaria da opinião de um especialista. Entre o especialista. Pegar, tipo, sei lá, mas não tem certeza, mas sou eu mesmo. Pô, é mais essa aqui. Parabéns pelos seus vídeos e desde já agradeço. É agradecido aqui. Se esquece de falar, ó, o pneu é um Diablo Rosso 2, original da moto. O Rosso 2, pra essas motos, vai bem pra caramba, tá? E o autódromo Cascavel. Aproximadamente 16 horas da tarde. O horário é novo pra mim. Se você quiser falar da hora, sabe o que ela já quer falar? Já fala ali, Tóquio, Miami. Não, zoeira. Porque assim, ó. Você me falar horário, faz sentido. Mas aí tem que ser horário, temperatura, ambiente e temperatura da pista. E aí temperatura do teu pneu. Aí a gente chama esse trabalho horário. Então é melhor pra não falar horário mais. Porque é uma loucura, vai longe, entendeu? Mas, Lucas, fica com o seu vídeo. E, Felioso, assiste o vídeo do Lucas. Então, veja, você é o lado da frente, certo? Pô, eu juro que eu olhei umas três vezes o seu vídeo pra entender aqui. E eu acho que eu cheguei numa conclusão. E você vai concordar comigo. Ó, falta sair mais tronco junto. Aliás, pare. Pera aí, vamos ver. Vamos com calma. Vamos com calma. Ó, vamos com muita calma aqui. Primeira coisa, por favor, time. Macacão, uma peça não existe mais. Ele está restringindo o movimento de vocês. Somente tronco, abertura de perda. Então, ali você vê que você está meio berimbau ainda. Tudo bem, é o seu começo. E eu também já fui berimbau total. É, mas ele está restringindo o seu movimento, tá? Então, você abre um pouco o quadril, a perna aqui e tal, e o tronco está aqui. Tem que vir uma coisa uniforme pra cá. Junto. Mas, não foi isso que tirou o bolo. Aí você vai ver uma fumaça que você fala, a pedaleira pegou. Então, na hora que você inclina, antes da pedaleira pegar, ela já está escorregando. E aí eu tenho duas coisas pra mim. Poderia ser a reaceleração. E aí o pneu, dependendo, seis horas atrás, a pista está mais fria. Ele escorrega e vai, certo? Mas ela não teria essa força pra fazer tanto sozinho, porque aqui é uma curva de alta. Acontece isso na curva da vitória. Então, é uma curva que você vem lançado, você faz, vem e já vai cair na reta principal. Eu acredito que aqui foi o seguinte. Olha o movimento que você faz aqui, ó. Tem uma redução aqui, ó. Ó, no meio aqui, ó. Ó, você põe mais uma. Você põe mais uma e acelera, tá vendo? Você põe mais uma e acelera. Tipo, uma redução. O que acontece? Eu acho que você reduziu a mais. E aí ela, quando você solta a embreagem, ela dá aquela... O giro sobe com tudo, você reacelera e aí ela não aguenta. Distraciona e volta, entendeu? Por quê? Porque se fosse uma coisa de pneu e pista tão fria, ela não teria aderido tão rápido, tá? Então, aqui eu acredito que você reduz a mais do que necessário. O giro sobe com tudo, tá inclinado, você reacelera. E aí, meu, RPM lá em cima, espanca de torque a hora traseira e aí ela escapa e volta, tá? Então, cuidado aí com essas reduções, que às vezes a gente quer ter muito freio motor pra nos ajudar, pra ficar mais confortável. E tem curvas que você, depois que você entende, você não precisa de tanto freio motor. É mais lançado e essas motos, principalmente, é uma pilotagem mais lançada e você precisa de acelerador pra posicionar onde você deseja a motocicleta. Então, aqui, eu acredito que foi muito mais a redução junto com a reaceleração do que simplesmente só a inclinação acelerando, tá? Ela não teria fazendo esse efeito tão forte. Ela teria dado uma chacoalhadinha e já era. Então, muito cuidado aí pra vocês que fazem muitas reduções dentro da cor pra espancar o giro lá em cima, tá? Trabalha com o giro mais duas mil, dois mil RPM, um pouquinho mais abaixo e tal. É bom pra não dar essa paulada na moto, beleza? E aí, consecutivamente, já pega a pedaleira no chão, já fica em pé, você dá uma paula com a perna, o banco já cai pra cá, aí já dá aquela loucura máxima, tá? Então, é isso aí que aconteceu. Beleza, filhos? Vamos pro próximo? Tio Guetta. Rafael Soares, análise de queda em Romeiros. Olha lá. Boa tarde, filho, segue meu vídeo aí pra você analisar, sigo você há algum tempo, não queria participar, mas acho necessário pra evolução. Segue calibrado, quente dianteiro 31, legal, traseiro 28, uma CB500F, pneu Road 5. Mas essa CB500 ainda vai, tem essa borracha insegura pra CB500. Fui realizar a curva pela décima vez, um dia, no quilômetro 61, quilômetro 61, olha lá, meu número, quando eu fui ao chão, me chocando contra a proteção da rodovia. Tinha uma mancha de óleo no chão, não sei se pode ser isto, meu parceiro tava filmando. Olha, duas vezes, já tamo junto, meu abraço, segue o link, está no privado, peço que mostre até o final para mostrar a placa, não consegui tampar, ah, não é pra mostrar a placa então. Eu acho que não é pra mostrar a placa, olha lá, eu vou tentar não mostrar a placa aqui então, então vamos cortar, mas fica com o trecho aí. Onde você caiu, é onde inclusive já morreu alguém e todo mundo que vai pra Almeiros cai ali, tá? O que que acontece? Essa é uma curva, tanto pra quem tá descendo quanto pra tá subindo, em dois estágios. Então ela aparece uma coisa, de repente ela fecha e já era. E pra quem tá subindo a mesma coisa, por mais que seja subida, ela tá aqui, você olha e fala, ah, é isso aqui, daqui a pouco ela faz assim, ó, e já era. Então essa é uma curva que não adianta buscar velocidade nela. Quando você vê eu fazendo, tudo bem, eu faço mais rápido, mas eu sei exatamente o que eu preciso fazer ali. E eu vou falar uma coisa pra vocês, quem tá iniciando, não experimenta fazer e não tenta fazer igual eu faço no meu vídeo. Porque você vai se prejudicar e ou você vai passar reto ou você vai deixar de existir aqui na terra. Então, o que que você precisa fazer? Presta atenção, é igual quando eu começo lá o meu take. Então, só pra vocês entenderem, eu começo lá, tem aquela curva apertada. Ali é uma curva que eu não invento. Faz de primeirinha ali, tal, deito na manha, a hora que tá gostoso eu vou lá, reacelero e vai embora. Aí tem lá, uma esquerda, aí vem uma direita média, um giro mais alto, uma direita apertada, aí tem um desnível ali, tal, aí vem direita, esquerda com guarda de rei, vai lá, 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 lá. Aí sai a sequência de S lá embaixo, tal, aí eu faço lá, depois do S. Uma direita, esquerda, esquerdona com aquela frenagem lá embaixo e aí é justamente essa direita aqui que parece uma coisa e de repente ela fecha por trás da rocha. É essa direita aí que eu tô falando, tanto pra quem desce quanto pra quem sobe e você caiu. Lá não é mancha de óleo, lá é simplesmente uma curva traiçoeira. Então a galera já entra achando que é uma coisa, entra inclinando o máximo e quando está no melhor curva você vê rendido. Aí o que você faz? No desespero você tá lá inclinado o máximo. Se você desacelera, você vai vir pra cá, pegar na tartaruga e já era. Você freia. Você freia automaticamente, porque é instantâneo, é instintivo. Você toma e já tá inclinado. Então curso de suspensão já sendo utilizado pra fazer a inclinação. Pneu dobrado pra copiar o asfalto. Aí você vai dar mais uma, você faz isso aqui ó. Então tem duas coisas, ou ela bate, levanta e te leva pra fora, ou ela acabou, fecha a frente e já era. Então aqui é entender a curva, aquela coisa que eu falo pra vocês, entender a estrada, conhecer. E tem certos pontos, tanto de pista, quando você vai pra potência, tem uma curva lá, vamos falar de pista agora, que não tem velocidade. Não adianta você tentar ser rápido. Você tem que entender o traçado pra ser rápido. Capoava, ferradura, lá antes da reta oposta, que vem a reta lá e depois a principal. Não adianta você inventar e querer fazer aquela curva muito rápido, porque vai dar problema. Ela é negativa num ponto, você vai cair. Então tem certas curvas que não adianta inventar. Essa aqui é uma delas. Então, vamos lá até a curva lá aqui, ó. Então vem aqui ó, pra quem tá subindo é isso aqui ó. Essa curva aqui ó, que é pra quem tá descendo ó. Ela parece uma coisa ó, tá vendo? Daqui a se falar, simplesmente uma curva que vai continuar assim. Só que não, ela fecha mais e você se rende ó. Ó, você entra aqui, você já entrou tudo ó. Você já entrou tudo aqui ó. O que que você tem? Nada. Road 5? É isso. Já era. Então, aí você vai tentar chamar mais o susto. Ó, e você, se tivesse um pouquinho mais perto aqui, você ainda podia dar uma esparramada. Mas você já tá rendido, você já tá quase perto, não sei o que. Então, você tem só o susto e já era. Ó. Acabou. Freio, 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 freio. Acabou, já era. E tanto é que o estágio que você tá, você não tá nem tão em cima aqui, você tá mais pra cá. O teu joelho tá passando mais aqui. E aí já era. Então, essa é uma curva que derruba muita gente em Romero's. Tá? Olha quando você desce ó. Dá uma olhada. Você vem numa curva tão assim aqui. Olha o que ela faz aqui no meio ó. E aí galera, não consegue completar isso aqui. Por quê? Porque você tem que vir fora, 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 fora e fecha aqui ó. Assiste meus on-bores de Romero's. Vocês vão ver como é que eu faço essa curva aqui. E pra subir, eu faço morto essa curva. Eu não invento aqui nada. Eu venho até na hora que eu curti ela, eu vou lá e toma. Ninguém entende nada. Por quê? Porque é uma curva que não adianta inventar. Beleza? É isso, filhinhos. Vamos pro próximo vídeo. Espero que a gente tenha ajudado aqui, filhão. Tchugadinha. Ai! Garagem do macaco. Fala, feio. Zuxo total? Luxo. Gostaria, se possível, que o senhor fizesse uma análise dessa minha cagada esparramada na Serra de Mantiqueira SP. Onde eu invadi a pista contrária com a minha Yamaha FZ6. Cuidado, hein? Raridade. Dá uma pancada em uma hora dessa e não consegue mais arrumar. Pneu Metzeler Rotec Z6 par com calibragem fria 28, dianteiro e 25, trás. Sei que esse pneu não é recomendável. Muito bem. E nem próprio para forçar nas curvas. Muito bem. Mas eu sou teimoso e burro. E continuo a atingir o objetivo. Olha lá. Preciso de ajuda psiquiátrica. Também. Não. Na verdade, daqui não é muito... Porque você precisa de uma surra. Surra bem dada. Entendeu? E aí, tipo, falar. Não é para fazer assim. Não, mas não é. Pá! E já era. Não, mas não é. Aí a mão te derruba. Qual é o próximo passo? Acabou, né? Então, é isso. Desde já agradeço. Segue anexo. Au! É isso aí. Você sabe que eu fico pensando em uma coisa aqui rapidinho. Você escreve com o vídeo. Não existe nada na vida que seja melhor pensionado que uma motocicleta. Ela não está preocupada com o que você acha, o que você pensa, como você é com a vida. Se você cagar com ela, ela vai se derrubar. Olha lá. É ficar com o vídeo. E... Não vamos acreditar em ninguém, né? Acho que você também não precisa apanhar. Porque senão a gente fica muito maldoso aqui. Fica com o vídeo. Essa calibragem que você usou, mesmo fria, não existe. Vai no mínimo 30, time. Eu já falei. 600 é 30 no mínimo na dianteira. A traseira tá bom. Sabe o que você fez com esse pneu? Porque esse pneu é aquele pneu de fora. Que é pra durar. Urra, bicho. Eu comprei. Putz. Olha, durou 8 mil quilômetros, meu. Puta pneu. Aí o cara, nossa. Vou comprar pra fazer um track dayzinho. Aí todo mundo morre. Entendeu? Por quê? Porque se você quer durabilidade, não tem qualidade. Então você tá dando um pneu assim, ó. Isso aqui é o seu pneu. Com essa calibragem. Ele não deforma. Ele não dobra. Ele fica assim. Parece um pneu de carro. Então o que você precisava fazer? Tirar o guidão e colocar um volante. Pra daí você conseguir fazer essa curva com mais facilidade. Entendeu? Usando. Até mesmo um can. Nessa hora ia ser melhor. Com duas rodas aqui, ó. Pra você poder fazer. Ou um quadriciclo. Dá aquela... Sabe? Mas é o seguinte, ó. Seu pneu tava assim, ó. Ele não dobra, não faz nada. Com a carcaça que ele tem, que é uma carcaça pra aguentar meteoro de frente. Também não consegue nada. Então, é uma moto que não vem. Ela não entra. E aí, simplesmente, um luxo, né? Entregue ao destino. E o pior é que você não botou nem a mão no freio ali. Você sozinho. Você foi super luxo. Ainda... O bagulho é meio amplo. Dá uma olhada, ó. Super luxo aqui agora, ó. Não tem mano freio, não tem nada, ó. Do nada. Simplesmente, hein. E essa aqui, ó. É uma curva que parece aquela de Romeiros, por exemplo. Então, não adianta. Vocês encurtam a pista à toa, sabe? Ó. Agora, ó. Você já entrou na curva aqui, ó. Antes dela acontecer, você já tá entrando nela. Então, se você entrar nela aqui, onde você vai sair? Aqui onde você saiu. Agora, se você entrar aqui e fechar aqui, você vai sair ali. Então, ó. A toa entrada já tá errada na tua tangência, ó. Você vai sair exatamente onde você foi. Nessa placa aqui, ó. Ó. Perfeito? Então, não entrem antes na curva. Espera um pouquinho. Mas, por medo e falta de conhecimento, vocês querem se antecipar? Pra ficar mais tranquilo? E já era. Então, tangência é muito importante de curva. E aqui, principalmente, um pneu com uma calibragem mais luxo. Pra vocês transformar... Vocês têm que transformar a estrada assim, em retas. Mas, pra fazer isso, como que... É... Eu vou dar uma dica aqui. É o mesmo que o exercício de frenagem que eu já falei pra vocês fazerem. Lembra que eu peguei? Escolhe uma rua. Vai lá com a moto. Põe 60. Para. Do jeito que você faz hoje. Se você não mata lembrada, vai lá. E vê quanto você precisa de espaço pra parar a zero. Porra, eu preciso de 10 metros, 15 metros, sei lá. Porque daí você... Quando tiver esse jeito, você já vai dar essa distância automática no seu cérebro com o cara da frente. Se der uma merda, você não vai bater. Curva. Eu não me sinto bem pendurando. Eu venho até aqui. Então, é até aqui que você tem esse raio, certo? Então, nesse raio, dentro disso, transforme em pequenas retas. E aí, o que você vai fazer? Pô, se eu consigo clina só até aqui, você concorda que se ela der uma fechada aqui e você tá rendido? Então, o que você faz? Vem mais aberto aqui. Reduz, 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 reduz. Solta o feio, fica um pouco mais confortável pra fazer em menos velocidade. Entra e vai embora. Depois, gradativamente, você vai crescendo a velocidade. Mas, uma vez que você tem os limites, vocês não podem querer antecipar as coisas. Entendeu? Pô, olha eu. Eu, até hoje, brigo com o meu posicionamento. A minha esquerda, a minha direita, por exemplo, ela vem melhorando gradativamente. E eu sempre coloco um vídeo explicando o posicionamento pra direita, que é o mais difícil. Hoje, é um posicionamento mais legal do que um de 2016, por exemplo. Então, vocês não podem ter pressa com a moto, entendeu? É uma coisa que a gente vai andar a vida inteira. Se você não compete, mesmo competindo aqui no Brasil, é a vida inteira. Ou até o seu bolso aguentar. Então, vai na manha. Vai tranquilo. Mas, lembra disso aí. Vocês fecham as curvas antes e aí não tem como. Vocês vão, inevitavelmente, sair espalhado. Próximo. Jonatas Franco. Bom dia, Durval. Alô! Aí, tá aqui, pesquisa assim. Siga o seu trabalho há uns quatro anos. Curto muito seu conteúdo. Além de divertido, você é muito didático, ensina muito para nós. Preciso fazer um curso com você. Espero que até o fim desse ano vocês vejam o seu tempo de fazer o curso. Tá ligado? Filho desse ano, me sobe tempo e grana pra fazer. Segue o meu vídeo do meu cunhado. Estávamos no Monteiro Lobato, São José dos Campos, para Campo Jordão. É a minha primeira vez nessa serra. Ele já conhece, mas é a primeira vez dele com a moto. É uma moto mais potente. No caso, uma CB500F. E ele estava com essa moto só há 10 dias. Tem meus originais ainda. A calibragem eu não sei dizer exato. Se eu não me engano, ele tinha colocado 27 e 30. Não lembro ao certo. Se eu não me engano, não lembro ao certo. Não dá para falar nada. O vídeo todo acontece sustos bem preocupantes. Acho que juntou o conjunto novo da moto nova e o tempo que estava complicado. E a minha experiência ainda com a moto. Eu sou o da frente da MT-07. Eu sou o da frente da MT-07. Foi de boa porque sabia que ele ainda estava prendendo. Mesmo assim aconteceu. E ele está bem, se recuperando. Conseguiu voltar andando. E a moto não fez nada. Nada mesmo. Mas ele quebrou o joelho. Porra. Caraca. Mano, mas é... Ficou louco, velho. E você sabe que a bagulha que é meio que assim. Quando a moto não dá nada, geralmente a gente já era. Quando eu quebrei aquela víncula, a moto saiu intacta. Eu quebrei aquela víncula em 3 pedaços. É uma bagulha muito louca, velho. Tipo, eu gostei que não deu nada, deu nada. Ele quebrou o joelho. Tranquilo. Mas aguento firme a volta toda. Este está de molho, se recuperando. Mas não veio a hora de andar de novo. A recomendação foi eu troque o pneu e faça um curso com o Duval Luxo. Ô filho, então vem a hora de você ficar bom do joelho, hein? Pelo amor de Deus. Tamo junto. Segue o vídeo no YouTube. Assista o contrato. Tem um erro no vídeo. Tem a queda no final. Grande abraço. Será teu fã? É nozes. Ele não me enviou aqui, mas se não conseguir ver, sei lá. Me retorna que eu dou um jeito. Abraços. Filhos, fica com o vídeo aí. Pelo amor de Deus. E tio Guedinha, recuera esse joelho e vão fazer um curso comigo. Filhos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção pra você é aqui, ó. Freio, ó. Freio dianteiro, freio dianteiro. Tá vendo? Você não solta a mão do freio. E isso faz a moto ficar quadrada. Ela não entra. Porque quando você fica apertando o freio dianteiro, lembra, você força aqui, ó. Aí você tem o ângulo do trail braking te facilitando. Você mudou a geometria da moto. Só que você vira um ponto que pra inclinação acontecer, uma vez que você não sabe a calibragem, e se tava 27, 30, na dianteira ainda é 27, horrível. Porque o pneu tá assim, ó. E se for 30, nesse gelo aqui também, o pneu também tá dobrado assim, ó. Então ele tem que ficar um pouquinho mais cheinho, 32, em dias frios, é um pouco mais cheio, pra que o pneu consiga, pelo menos, ficar um pouquinho mais intacto, sabe? A gente quer deixar ele mais um murchinho pra dele ir mais, só que ao mesmo tempo, a gente vai ter uma moto mais lenta de entrada e curva. Então aí não pode ficar muito travado no freio, porque senão ela vai ficar quadrada, entendeu? E aí é melhor, como quem tá começando, um pneuzinho um pouquinho mais cheio, pra ela fatiar melhor, tá? Mais cheio que eu falo de 30 pra 32. 32 ali, um dia mais frio, é interessante pra quem tá começando, que fica às vezes com a mão aqui, ó, porque ele vai te ajudar a sentar de curva. Quem já é um pouco mais agressivo, eu tô usando sempre 32, pra ser sincero. 31 é o meu mínimo, tá? Então é isso aí. Mas como você fica com a mão no feio, ó, ele fica dobrado. Aí você tem curso, né? O pneu, suspensão pra entrar, só que não entra. Ela fica quadrada e tira-se pra fora, quadrada e tira-se pra fora. Então, o Trail Braking, ele é até o Apex. Mais que isso, porque você não tá confortável com a velocidade, você se coloca em risco, você tá se colocando em praticamente todas as curvas aqui, ó. E a mão, ó, direto aqui no freio, ó. Freio aqui, ó. Ó, frente que tá vendo aqui de novo, ó. A mão tá aqui. Agora aliviou o freio. Ó, vamos lá. Aí vai ter, ó, a passagem do carro. Né? Neblina, né? Fiozinho, ó lá, 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 ó. Entendeu? Aqui já te deu um sinal que você tinha que reduzir tudo. E o último aviso é igual. A mão no freio aqui o tempo inteiro, ó lá. Ó, mão no freio aqui de novo, ó. Espalhando, ó. Mais aqui, ó. Tá vendo? E aí, já era. Então, tem um certo ponto que você tem que vir com ela e já era, ó. Tá? E aí até onde vai a queda, né? A queda, você já teve um aviso aqui. E aqui, ó. Ó, de novo, mão no freio, 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 ó. Você tá freando e pega aqui, ó. Aí não tem jeito. Entendeu? Então, time, é o seguinte, é... Pega uma quinha aqui de fazer essa bagulha. Então, vocês tem que tomar cuidado com essa questão do freio... Ah, isso aqui não, eu vou tirar. Tem que tomar cuidado com essa questão do... Opa, peraí, só um pergunto, peraí só. Maravilha, eu acho que a questão da bala também vai te ajudar bastante. Fica um negocinho enchendo o saco aqui, ó. Já não vai ficar mais. Então é o seguinte, vocês precisam se concentrar nisso. Cuidado com a mão no freio dianteiro toda hora, porque a moto fica quadrada e ela não entra. E aqui é a questão de ser a primeira vez, adaptação com a moto, não conhece a estrada, frio. Então tudo isso junta pra acontecer um probleminha. Aí nessa hora, cara, se você tava na frente e já conhecia mais o trajeto e tal, não sei o que, dá uma tranquilizada no cara de trás. Que é o que eu faço, por exemplo, na pista, por exemplo. Cara, quem me encontra em Romeira, às vezes sabe, até mesmo um nativo aí, deixar um abraço pra ele. A primeira vez que ele entrou comigo, eu tirei a mão muito. Porque eu não sei como que é. Então não é tipo assim, desqualificando a pessoa. Pelo contrário, é preocupado com a pessoa. É querendo falar assim, ó filho, deixa, vamos aqui que aqui não vai dar nada. O cara veio bem? Pô, beleza, vamos aumentar um pouco o ritmo? Vamos. Cara, deu que ele errou o 3x4 curva, já, de novo. Calma aí, respira. Que é o trabalho que eu também faço em pista. Então não adianta, eu me adequo ao ritmo do cara. Não é o cara que tem que vir me buscar, eu tenho que trabalhar o ritmo dele. E aí eu evoluo gradativamente, tipo segundo por segundo. Aí não tem susto, entendeu? Então é isso aí, a mão no freio dianteiro ali direto complica muito, a moto fica pesada. É tipo, esfera, calo na caixa de direção. Que nem quando eu falei pra vocês, vocês falaram assim, pô, verdade, né? O Supercorsa, o Metzeler, o K1, K2. Mesmo o Cup 2 gelado, sai nos beijos delitos que parece, parece que tem um calo, né? Parece que o eixo tá solto, ele tá fazendo assim lá embaixo. Por quê? Porque tá gelado. Então essa sensação com a mão no dianteiro é tipo um pneu gelado, entendeu? Então é isso aí. Rodrigo Machado, e vai ficar pro próximo. Filhos, é isso. Certo? Cê já sabe o que eu tô fazendo nesse esqueminha agora, pra não ficar também tão gigante e você curtir e tal. Então aguarda, aproveita as dicas e por favor, vamos se cuidar aí, beleza? É nozes total. Obrigado por gostarem tanto desse conteúdo, por me mandarem uns e-mails, inclusive. Apesar da zoeira e tal, não sei o que. Sempre tem uma mensagem aí de ensino, educativa e tal, não sei o que. É porque se a gente ficar só aqui na agressividade também, perde a graça e eu sou zoeiro. Então cês tão ligado. É nozes. NÃO! Já é.